O que é isso? Vou levar as babies para a escola E depois vai ser uma correria Tem tanta coisa para fazer hoje Mas o dia vai estar muito legal E acompanha aqui que é o primeiro dia do desafio A alimentação vai estar muito legal Hoje tem receitinhas E bora para a escola E a balada voltou nessa casa Voltou a balada Essa lâmpada fica piscando E eu não sei o que que aconteceu Mas enfim, cheguei Lavei minhas mãos e agora vou fazer meu café da manhã E eu vou seguir o plano alimentar do cardápio Bem bonitinho, tá? Então hoje no cardápio é uma crepioca De café da manhã Ovo E um pouquinho de polvilho azedo Pode usar goma de tapioca, né? Mas eu não tenho Então podia no plano alimentar tem ovo E oca tapioca ou polvilho E eu vou colocar um ovo e uma colher de polvilho O legal de usar polvilho nas receitas É que ele não gruda, né? No fundo da frigideira Então não precisa colocar gordura, nem óleo, nem nada É só a frigideira já estar quentinha Coloquei aquecendo ali Ó, uma colher bem cheinha De polvilho azedo Tem que ser o azedo Acho que o doce dá também, né? Eu comprei esse aqui pra fazer pão de queijo Creminha Vou colocar a panela de cerveja já que é cedido Chocada com o tanto que esse ovo é clarinho Olha como não gruda no fundo Arrasei Dá até pra botar uma fatia de queijo aqui dentro Fica bem bom E agora, gente, tô indo lá fazer os meus cílios E tô levando o quê? Uma mantinha Pra dormir A Shai que faz os meus cílios E ela é minha cunhada Me cagada com o meu irmão Ela tem uma mantinha dessa Só que a dela é marrom Eu lembro que semana passada Ela disse Eu queria tanto uma mantinha rosa Pra combinar com o meu salão E aí eu tenho Tinha uma aqui em casa Sobrenou, vou levar pra ela Acho que ela vai gostar Peguei até um quadrinho O salão dela é novo Ela inaugura esses dias E aí Eu ainda tô decorando, sabe Acho tão legal assim Quando as mulheres começam a empreender Começam os próprios negócios Tenho vontade de ajudar Não posso de muitas formas Mas eu acho legal a gente deixar Nossa Nossa marquinha, sabe Registrada no processo das pessoas Assim quando ela crescer Quando ela estiver lá no topo Ela vai lembrar Desse começo E vai lembrar das pessoas Que estavam com ela Agora ela tem a plaquinha dela Agora ela tem a plaquinha dela Ah, que chique Bom dia, amor E hoje eu tô aqui, ó Deitadinha com a minha fadinha Maravilhosa A gente achar E faz os cílios melhor Que dura tempo E que não fica caindo toda hora Então se tu é daqui da região Vem fazer com ela Bora Então bora fazer com o meu O meu a gente vai arrancar Por quê? Porque eu não consegui Vim semana passada Que era quando completou O dia de trocar, né? Que vocês sabem Que eu tava com isso O negócio é botar um ovinho Pra ficar mais linda E quem é que se atrasou? Cheguei em cima do laço Na escola pra buscar as gurias A Cacá saiu 11h30 A Manu As Cacá saiu 11h25 A Manu 11h30 Cheguei na escola Daquela 11h26 Mas deu tudo certo Nem conseguimos colocar todos os cílios Ficou um pouquinho falhado Mas tá bom Deu certo A Cacá entrou ali Buscar a Manu Cadê os meus amores? Quem foi te buscar na escola, Manu? A Cacá? Coloca o cintinho As duas Dá o bracinho Dá o bracinho Pra ver Olha o que eu comprei Pra comer na rua Tava morrendo Mas já vai Tava morrendo de fome Comer uma barrinha Sem calorias E a minha balada Segue aqui, gente Eu botei descongelar Esse frango Quando a gente saiu Um de manhã E daí agora eu vou Ele já bem picadinho Graças a Deus Colocar na panela E fazer um franguinho Pro almoço Tava morrendo de fome Eu simplesmente passei A tarde inteira Editando vídeos E não fiz meus exercícios Até agora Essa loucuragem De fazer vídeo todo dia Vai ser punk Mas vai dar certo Mas eu amo editar vídeo Não, prazeres É uma parte do meu trabalho Que eu mais gosto Devei no mercado Comprar pãozinho Cacetinho Que a gente ama Aqui no sul E comprei um bolo De chocolate Pra as meninas Tomarem café Porque eu já não consegui Fazer o bolo Então eu vou fazer O cafezinho delas Agora eu vou fazer O meu também O delas normal E o meu fitness Ó, o lanche da tarde Das meninas eu já fiz Falta o meu agora Vem comer, Cacá Ó, pra Manu Tem banana e leite E pra Cacá Tem um monte de coisa Anduíche Bolo de chocolate E cafezinho com leite Tá com fome? Tá com fome, baby? Tô Tá? Vem, Manu, comer Tô Tô comi Tô comi Tô comi Tô comi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora Vamos pro terceiro turno, gente Vou fazer agora Uma mentoria com as minhas alunas Oito e meia da noite A gente vai colocar as gurias na cama E vamos ficar aqui até as 10 Ai gente, tô cansada Tô cansada, terminei Agora Nove e meia da noite A live Nossa mentoria Que a gente tinha hoje com as alunas E eu morrendo de vergonha Porque eu não consegui me arrumar Pra participar Participei da reunião hoje de coque E é isso, gente Nem sempre Eu consigo fazer as coisas perfeitas Do jeito que eu gostaria de fazer Mas eu tenho dado o meu melhor E me dediquei Quando eu entro Na mentoria Quando eu entro na reunião Quando eu entro no trabalho Eu foco ali no que eu tô fazendo Eu esqueço O externo O que que tá acontecendo em volta de mim Eu esqueço Não foco nas outras coisas, sabe? Foco ali no meu trabalho E fluiu E foi lindo A gente sai assim, ó Emocionado Com a chorada das lives Mas hoje foi um dia bem difícil Bem cansativo, assim Pra mim Duas pessoas Que eu gosto muito, assim Passaram por problemas bem ruins Duas pessoas bem próximas de mim, assim E foi muito parecido Os problemas delas, né? E eu Tentei ajudar de alguma forma E não conseguia, sabe? Eu me senti meio impotente, assim Meio imponente Foi bem ruim, assim A situação, sabe? De tu ver Uma pessoa que tu ama Que tu gosta muito Passando por problemas E tu não poder ajudar É bem complicado E aí eu fiquei com isso Meio que dentro de mim, assim Daí agora que eu parei Que eu desliguei, né? Meio que Deu uma desabadinha, assim Eu tô aqui pensando Se eu faço exercício ou não Porque já é nove e meia da noite As mulheres estão dormindo Mas eu tô tão cansada Eu não fiz exercícios até agora Tô seriamente pensando Em pegar uns pesos ali E fazer uns exercícios Antes de dormir Mas não sei se eu vou conseguir Ir dormir depois Energizada, né? Cheio de energia Só que amanhã eu acordo às cinco E é só loucura A minha vida Mas eu tô feliz Tô feliz que eu tô conseguindo Mostrar pra vocês Um pouco dos meus bastidores Um pouco de como que Funcionam as coisas por aqui Hoje eu trabalhei bastante Graças a Deus Começamos hoje Uma liquidação na loja Vai ser 24 horas de liquidação Então Pra trocar o estoque, né? E tá indo Tá fluindo Aliás Quem ainda não aproveitou Ainda vale hoje 30% de desconto Em todas as peças Da minha loja Algumas coisas já esgotaram Outras não Então eu vou deixar pra vocês Aqui embaixo na descrição E nos comentários O link E o cupom é KINI30 Pra quem quiser aproveitar Tá